E aí, ano novo, não colei na festa, não bebi, fiquei revisando o vídeo, renderizando o vídeo, sabe por quê? Porque Deus me deu uma oportunidade, Deus me deu uma nova oportunidade esse ano, me salvou, me tirou lá do hospital, me deu uma oportunidade, me mostrou um caminho, me mostrou uma pitidão, me deu uma oportunidade, uma chance, e agora, meia-noite e três, meia-noite e três, eu tô aqui trabalhando e feliz pela minha oportunidade, pelo meu progresso, pela minha paixão que Deus colocou no meu coração, de fazer algo bom pra vida, um propósito, e aqui é o lugar que eu tô mais feliz, subindo vídeo, editando vídeo, revisando, perguntando um bilhão das pessoas, e a emoção é o fruto de uma escolha, sabe, de uma sobrevivência, não é uma emoção de fraqueza, é de alegria, é de conquista, é uma paz, é a sensação de que se você tirar tudo de mim, eu vou continuar fazendo, se você tentar me prejudicar, você vai me deixar mais forte, se você tentar me derrubar, eu vou cair, mas eu vou levantar, é mais forte ainda, rapaz, sabe por quê? Porque eu tô no meu propósito, irmão, tô fazendo aquilo que eu amo, poucos amigos, pouca farra, quase nenhuma bebida alcoólica, quase nada, quase nada de zona de conforto, é uma escolha, é uma escolha de viver praquilo que, praquilo que eu acredito, por que você não faz isso também? Escolhe viver para o que você acredita, praquilo que, que você tem, tem tesão de fazer, que você vai fazer todo dia, não tem, não tem data comemorativa, não tem, não tem feriado, não tem horário, é meia-noite, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, seis horas da manhã, tô cansado, eu salvo meu projeto, eu vou dormir, vou descansar.